Fala galerinha da Splash Brasil, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo E faz tempo que eu não tava trazendo a gente uma parada com o detonado de Far Cry Mas vamos tentar zerá-lo, tá? Tô aqui em frente à missão e bom, tenho pra dizer uma coisa pra vocês É... eu... eu não vou estar trazendo... Olha só, rapaz... Eu não vou estar trazendo todos os vídeos, ok? É... coisa por coisa... Calma aí, deixa eu só... só uma desgramada Eu vou estar querendo trazer pra vocês somente as missões do modo história, ok? É isso que eu vou tentar trazer pra vocês Eu não vou trazer as missões do que eu tinha dado, sabe? Beleza? Vou quebrar isso aqui, velho Para não ter nem como ativar Tem um sniper ali com certeza Vamos pegar isso Vamos pegar isso Toma Nego Ah Calma aí, vamos dar spoiler lá dos caras aqui, velho E calma Olha só, rapaz Outro ali E... Bom, essa missão O nome da missão é a invasão à prisão, tá? Tá... Nossa, velho, tá cheio de caras aqui Isso aí Tá, beleza Deixa eu dar uma olhada nisso aqui Vai rápido, rápido, vai lá Caralho Ae, garoto, deu tempo Deixa eu dar uma olhada ali É, não tem ninguém certo Rapaz, ficando bom, hein, velho O pressão é o que o cara ali tem Oh... Ah, o cara é embaixado Será que eu pego aquele ali? Oh, mas eu fiquei na cabeça Ah, velho O que é que eu tô segurando? Ae, deixa eu parar Caralho, o cara é muito bom de lira, né, velho? O cara é foda demais Pelo amor de Deus Então, o cara ali... Não, eu vou ir pra outra Parada ali que tem o sniper Dos snipers que eu matei Pra ficar mais perto É até melhor Eu usei assim mais carinha A câmera não deve explica o teu Caralho, tem um bicho aqui Ai, caralho Uma cobra Que grava, velho Porra Tomar no cu Uma cobra É foda Beleza, galera Bom Tem um perto do outro Vamos ficar difícil ali, velho Vou tentar matar aquele de lá Calma aí Calma aí, pô Todo se mexe, velho Porra Acredito a superfíriação Vai Que mineração, rapaz Calma aí Que cinética Olha lá, tá vendo? Eu caí acredito a superfíriação Com esse cara Mesurado Ah, pudeu Fica abaixo aqui Não posso me levantar Nossa, me viu Já era Puta, trocou a arma Não era pra trocar Vai, atira Acababala Por isso que trocar Fudeu, velho Tô lascado Agora eles vão apertar o alarme Eu devia ter preocupado com o alarme Esqueci, tá? Vamos lá Quebra o alarme Quebra o alarme Beleza Esconde aqui Vamos me arrumar Tem um carinha aqui Tem um carinha aqui Tem um carinha aqui Tem um carinha aqui Não tem muita dele Olha só, rapaz Não, não quero matar galinha, velho Morreu não Tá vindo? Morreu Beleza Tem que vir aqui Pegar esse cara Lichar o corpo dele Beleza Agora a gente tem que ir pro outro canto lá Pra ver com certeza Lichar outro cara lá Tem um cara aqui dentro Caralho, caralho Sai! Malouco de doze aqui, velho Saúl Ação, rapaz Vem cá, vem cá Segura Segura aí, então Caralho Tem esse carinha ali na frente Meu Deus, velho Sai de que situação assim, rapaz Mas vamos lá, galera Vamos lá Ali Caralho, mano Caralho Dica Ai que tá, né, rapaz Puta que pariu, rapaz Beleza Temos que me recuperar aqui, velho Tá, inferno, rapaz Toma Beleza Outro aqui Beleza Ah não, tá pra trás Eu não coloquei uma relíquia aqui Beleza Caralho, velho Não está aqui Por favor Não Quero que digas mamá, papá Mamá Papá Os quero Papá Quero ir a casa Ha estado muito bem, quero que o repitas Não Com mais emoção Tu puedes bonita, vamos Não Vem 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 Estou dirigindo esta película, vale? Vem Vem Vamos aí então, galera Ah, tem um tigre aqui Morre tigre Caraca Esse tigre é do bom rapaz Tá, como que eu entro, preciso pegar a pele de Chiri, tá? Não Não dá Vambora Quem te tatuou? Hum? Eu preciso de nada Quem ele foi? Hum? Kurtießitra Hum? Chega seu queira Quem ele foi? Afva de mesmo Que tanto citra? Quem ele foi assim, como eu? Hum? É fácil, sim? Forma estresa Vai, meu irmão Como ele com o seu irmão, Grant Ilghão Não tira tanto você口 Pedrinhas Estás... enfadado. Vale. Lo pillo. Lo pillo. Sin família, ¿quién coño somos? Antes habría feito qualquer coisa por minha irmã. A primeira vez que maté foi por minha irmã. Mas isso não bastava. Não, 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 não. Por favor. Ves o que acontece com os seres queridos, né? Nossos putos seres queridos. Depois vão e te la jogam sempre, joder. Assim que dizem, dizem, vas, vas. ¿A quién coño vas a elegir? A eles ou a mim. A mim ou a eles. É como... Como se tivesse que tomar uma puta decisão. Por certo, este mechero é uma merda. Sabes? A tomar por culo a poesia. É uma lastima que Citra te tenha tatuado. Agora só posso matarte borrándote por completo. Está bem. Não lores. Não passa nada. Jason. Te lo juro por Deus, tio. É tão hermoso... Que queres morir por a pessoa que queres. Não, não, não. 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 Beleza, galera. Vamos aí, então. Temos que achar aí o caminho rápido. No corre. Mano, eu esqueci que isso aqui é o capítulo. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai, 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 vai. Aí. Aí, aí. Vai lá, apaga o fogo, apaga o fogo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aí, aí. Ah, é. Apaga o fogo, apaga o fogo, apaga o fogo, apaga o fogo. Ah, é o que eu vi. Calma aí, vamos recuperar mais uma vez. Eu tenho que ser rápido, velho. Tem dois... Não, é. Dois não tem tempo demais, velho. Tem muito mundo pra não chegar nesse tempo, cara. Cara, como que eu tô pegando fogo? Demento. Sai, hein. Fudeu. Pô, e a porta aqui que tá? Ah, tá. Nossa, que mongoloide. Vamos aí. Vai, cara. Pelo amor de Deus. Aê, mano. Aí sim, aí sim. Aí sim, fala minha linha. Ah, pra cá, pra cá, pra cá. Apaga o fogo aí, rapaz. Beleza, vamos aqui. Ah, rapaz, dificuldade. Ah, rapaz. Ah. Aí, agora sim. É a única forma de baixar, vamos! Eu que sei! Por aqui, essa caminhoneta! Está descubierto! Vamos lá, vamos enxurrar a caramba! Agora a sessão vai ser daora! Olha isso! Meu Deus! Pronto! Pega a arma! Aí garoto! Essa granada! Cadê os carros? Mano, joga um Shark de neve aí! Daora isso! Fica aí! Já se filmei a câmera do Far Cry! Meu Deus! Vamos lá! Rapaz! Olha só o garoto! Parou pequena! Vamos embora! Outro carro ali! Olha só! Certinho! Vamos aí! Vamos lá! Opa! Um carro aqui! Opa! Opa! Minha cara! E agora! Mais um! D2! Caralho! Ah mano! Ah tá! Puta! R$$! Vai! Vamos ver agora rapaz Meu deus, meu deus Vou matar os caras a pistola Beleza, vambora Nossa, não é sniper Vai cá Puta, só dá pra pegar sniper Buguei o jogo Toma só Não dá bugou o jogo, só tem sniper Meu deus Agora estou ferrado A ver se os muy cabrones se levarão a uma sorpresa Ha, ha, lo conseguimos Te divierte estar a punto de morir o ser vendido como esclavo Elisa, cálmate Esta é uma pesadilla Vale, escuta, eu me ocuparei Sabes donde han llevado a los demas? Llevaron a Oliver a um lugar chamado El Bunker Com Keith e Daisy Donde está Rayleigh? Me temo que não sei nada de Rayleigh ni de Grant Grant está muerto Jason Lo siento mucho Pero encontrei a Daisy Encontrare a los demas Donde está? Em um lugar seguro Te llevaré con ella Donde está Beleza galera Então é isso aí Eu não vou continuar Vou ficar por aqui Eu fiz uma missão já Então eu vou continuar no próximo vídeo Espero que tenham gostado Se o vídeo não ficou muito grande Ficou com 16 minutos mais ou menos Então é isso aí galera Se você não é inscrito É inscrito Espero que você cura as atualizações diárias No vídeo do canal Avalem comente Dê um like Se gostaram Assina o vídeo no favorito Também divulguem na rede social de vocês Que vai ajudar bastante Tá ok? Então é isso aí galerinha Um grande abraço a todos vocês E valeu